Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal, mas também vai ser bem nojento porque hoje eu estou aqui para testar, pegar nas minhas slimes essa daqui tem 4 meses que eu misturei um monte de slimes ó, eu até gravei um vídeo, então todas essas slimes foram de vídeos então isso é muito doido eu estou com um pouco de medo porque eu já posso ver que algumas estragaram essa daqui por exemplo eu comprei, parece que virou água mas enfim, eu estou aqui com um par de luvas para a gente tocar nas slimes porque vai que alguma está super, não sei, enfim e gente, olha as minhas unhas também, imagina elas ficarem cheias de slime nojenta será que tem bicho dentro das slimes? Ou até fungo? será que tem verme? verme na slime? Qual será que a gente começa, papai silva? essa aqui, ó essa? vamos ver essa daqui, eu acho que ela foi comprada eu não lembro de quando que ela foi e de que que ela foi mas ela parece estar bem está muito boa está ótima não precisava nem de luva mas eu vou continuar porque eu não quero tirar está com bicho aonde? brincadeira ela é muito linda e eu gostei dessa slime enfim ela está aqui esse não é o meu tipo preferido de slime porque ela é comprada e eu não gosto muito dessas slimes eu prefiro mais as que a gente faz essa daqui, roxa foi de quando? essa é de um vídeo que eu fiz é? com verme ela está bem tem bactéria e gente, essa daqui mais uma aprovada essa foi do canal de papai silva e parece que foi de um brinquedo as minhas luvas estão cheias de slime e a gente vai misturar todas essas slimes no final boas ou não olha aqui essa daqui também foi de um brinquedo eu acho que foi do Pupsi gente, eu lembro dessa quem abriu foi papai silva ele abriu um Pupsi que vem com slime assim, já pronto e ela caiu no chão e ela ficou toda nojenta e essa é a parte dela que ficou boa ela faz um tempão já tipo assim, uns meses sei lá eu acho que faz uns 3 meses por aí e ela está bem tem bicho firme e forte está com bicho está com bicho? essa daqui não por enquanto não tem nenhuma ruim cadê essa? essa eu também não lembro de quando foi mas ela é bem bonitinha olha isso eu acho que foi mamãe silva que fez no canal papai silva essas são slimes dos dois canais papai silva e julia silva ela está bem grudenta eu acho melhor eu não usar luva porque está grudando na luva cadê? a minha mão é anti-slime não muito mas enfim ela não está muito boa mas eu acho que se a gente colocar um pouco de ativador ela fica ótima eu não sei exatamente quando mamãe silva fez essa slime mas já faz um tempinho e olha aqui ela está ficando muito boa e ela é bem bonita ela está meio grudenta né gente mas está bem bacana agora vamos para a próxima slime e agora sim eu vou ter que colocar as minhas luvas porque essas daqui não parecem estar muito bem então fode eu acho que sim está com bicho será? e se tiver um bicho mesmo? tenho medo você tem medo? ela está bem líquida nossa essa daqui era muito boa ela brilhava no escuro e tudo eu lembro quando eu fiz ela ai ela era uma das minhas melhores slimes e eu não quero tocar nelas assim então eu vou misturar com esse daqui sim é de cozinha mas funciona com slime e eu acho que ela está voltando ao normal viu? está vendo? ela está falando com a gente papai silva ela está falando com a gente será que tem um bicho? bicho bota barato enfim essa slime funcionou e ela está de volta ao normal ela só está bem grudenta e o legal dela é que ela brilha no escuro será que ela ainda brilha? tem bicho tem bicho? tem não papai silva está bom tá enfim aqui está a slime as minhas luvas estão todas nojentas é essa é uma jiggly eu achava que ela estava líquida mas não é uma jiggly e ela está bem olha isso parece água vem aqui de perto 3, 2, 1 parece água é muito legal essa enfim eu vou colocar aqui as que estão boas então aqui as que estão boas e aqui mais uma para a gente testar mas agora vamos para essa daqui ou ela está super estragada ou é uma jiggly e eu não tenho muita certeza então vamos lá 3, 2, 1 e é uma jiggly gente eu estou impressionada porque está tudo muito bem até agora olha isso uau parece ser um bicho mesmo parece ser ai uma meba é um alien é um alien olha isso 3, 2, 1 é um bicho uau então agora a pior slime de todas olha isso virou líquido eu comprei essa slime na 5 below e ela era uma jiggly e agora eu acho que ela é água ela é água gente é que ela está sujando tudo será que se eu colocar ativador faz alguma coisa? quem vai limpar é você eu nunca coloquei ativador em slime que não foi tipo assim feita por mim slime de loja ainda está super líquida mas agora ela tem umas bolinhas então essa daqui realmente não tem jeito virou um globo de neve olha que legal e agora sim chegou o momento da gente misturar tudo então aqui a gente tem glitter tem corante isso daqui é ativador morax ativador olha que legal e essa daqui é a última que a gente vai tocar é cara essa aí está demais essa daqui é a mistura de todas as slimes que a gente fez mas ainda tem mais para a gente juntar então essa daqui vai ser todas as slimes que a gente fez de todos os tempos gente isso é muito legal colocar o borax aqui tá chegou a hora do experimento não vai nem daqui enfim primeira slime que está acontecendo ele está entrando na slime que doido gente olha isso será que ele está afundando ele está afundando vamos ver se ele vai desaparecer essa daqui também mais uma digli bota tudo olha como ela está indo tá afundando não tá olha aqui tá uau parece um leite condensado agora eu quero comer leite condensado é muito bom né gente eu conheço como leite moça essa é a marca iuuh olha a minha luva eu conheço como eca mais uma digli ah ok gente olha o pote ficou preso na minha mão o que é isso na slime pera é o pote é o pote é o pote é o pote eu também achava tá agora a rosa a primeira que a gente tocou isso aqui é meio triste porque todas essas slimes não todas mas essas aqui ó digli elas eram muito boas estamos fazendo a slime 3.0 e se você ainda não viu os outros vídeos da série slime o link vai estar aqui em cima nos cards devia ser uma playlist aqui do canal slime olha isso minha luva tá saindo gente não tá dando certo olha que nojo colocamos todas as slimes mas agora falta essa daqui que não é mais slime tá vazando tudo não adianta sair depois do vídeo você vai limpar tudo é isso é muito nojento gente e a sensação com a luva minha luva vai ser uma slime de luva também essa slime tem de tudo agora eu vou tentar jogar glitter e olha o que aconteceu gente foi muito não a smr hora do smr gente vem perto uma porcaria papai silva não fale nada é a smr corante corante vermelho e aí depois a gente pode colocar azul e o negócio é o seguinte parece sangue eca eu acho que vocês podem declarar essa slime é a slime mais nojenta de sempre gente parece sangue na minha luva e essa é a slime eu preciso de ajuda da produção senão ela vai cair vem rápido produção gente eu brinquei bastante com a slime mexi bastante pra ver se ela ficava boa colocamos muito 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 ativador olha quanto de ativador tem agora antes tinha tipo assim até aqui enfim não encontrei nenhum fungo nela mas eu encontrei um monte de coisas de outras slimes que tinham olha isso também tem essas bolinhas e essa chuteira da slime da copa do mundo olha que legal também tem uma aranha tem um olho e eu encontrei uma das luvas a outra está perdida mas ela está muito boa de fazer bolhas ela sempre foi porque ela é bem grande né olha isso parece que ela tem vida própria porque ela fica se mexendo o tempo todo olha isso a slime comeu tudo isso como vocês podem ver e ainda tem mais que eu acho que ela já digeriu porque eu não consegui encontrar nada mas se vocês quiserem saber o que tinha na slime antes o link vai estar aqui em cima nos cards a gente já misturou três vezes várias slimes quantas slimes será que a gente misturou no total assistam os vídeos contem e depois comentem aqui embaixo nos comentários muito trabalho para vocês mas se vocês estiverem sem nada para fazer vocês podem fazer isso para a gente saber uau então pessoal foi esse o vídeo acho que encontrei outra luva espero que vocês tenham gostado clique em gostei se você gostou se inscreva no canal se você ainda não for inscrito um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês tchau e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.